Olá, a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, abriu audiência pública para o processo de concessão dos aeroportos internacionais do Galeão, no Rio de Janeiro, e com fins em Minas Gerais. Acompanhe a entrevista coletiva com o ministro da Secretaria de Aviação Civil, Moreira Franco. As senhoras e senhores sabem que o país nos últimos anos, nos últimos 10 anos, teve um processo de ascensão muito forte, ascensão social. Milhões de brasileiros entraram no mercado de consumo e desses, alguns milhões foram para os aeroportos brasileiros. Muitos deles andando de avião pela primeira vez. Isso pressionou a nossa estrutura aeroportuária, de maneira que deixou claro a distância entre a qualidade da infraestrutura aeroportuária e a necessidade dessa infraestrutura para garantir o crescimento do país e conforto ao usuário. Foram, como eu tenho repetido, não custa repetir, tivemos quase 30 anos com o Estado brasileiro sem condições de intervir na realidade, por força de uma crise cambial, depois de uma crise econômica, uma crise fiscal profunda. Isso gerou uma degradação da infraestrutura de modo geral e teve como consequência uma queda de uma atividade profissional fundamental na vida de um país, que é a engenharia. Não só do ponto de vista profissional, vários engenheiros tiveram que procurar o mercado financeiro por falta de alternativas de trabalho e como as empresas, empresas de projetos, empresas de gerenciamento de obras, empreiteiras que foram grandes, tiveram que fechar suas portas por falta de mercado. Isso fez com que agora, quando o Estado recupera a sua capacidade, tendo moeda, tendo estabilidade, recupera a sua capacidade de intervir, nós tenhamos uma urgência em garantir no setor aeroportuário uma infraestrutura adequada. E o passo seguinte disso foi a compreensão de que o país precisa aumentar a sua taxa de investimento. E essa taxa de investimento, para aumentar, que é uma pré-condição fundamental ao nosso crescimento e a sustentabilidade dele, ela precisa vir com a participação pública e privada. A consciência de que isso era fundamental fez com que três grandes aeroportos já fossem concessionados. Temos Guarulhos, Brasília e Viracopos. Aprendemos muito com essas três concessões. E agora, já com esse aprendizado, vocês vão ver as modificações e o rigor com que essa nova concessão está sendo colocada em audiência pública, para garantir, não só no aeroporto do Galeão, que tem um grande atrativo, como também no aeroporto de Confins, um diferencial, um aumento de qualidade. O objetivo é garantir uma cultura de operador aeroportuário, que coloque os nossos aeroportos num padrão internacional. Vocês sabem que a atividade dentro de um aeroporto é uma atividade que absorve uma tecnologia, e não só intensa, como extremamente qualificada. São vários sistemas que interagem, e é preciso ter um ambiente amigável, que eles se comuniquem, para que haja uma eficiência real. Tudo isso foi construído ao longo dos anos, anos que nós aqui tivemos parados. Então, consequentemente, nós temos que ter esses grandes operadores, para que, com rapidez, nós possamos não só trazer essas novas tecnologias, como também incorporar conhecimento às nossas práticas. Essa comparação que será feita permanente entre os aeroportos que estão sendo concessionados com os aeroportos que serão administrados pela Infraero, permitirá não só a Infraero, como aos aeroportos concessionados, uma competição que será extremamente saudável. Saudável entre eles, saudável deles para a Infraero, da Infraero para eles, e o grande beneficiário, quem terá a sua melhoria permanente e queremos crescente, é o usuário, é o passageiro, é o cliente. Nós temos no aeroporto do Galeão, hoje, em torno de 17 milhões de passageiros ano. A expectativa é que, em 25 anos, nós tenhamos no Galeão em torno de 60 milhões e meio de passageiros ano. Então, vejam que são números robustos. Confins, atualmente, opera com 10,4 milhões. A expectativa é de 43,3 milhões. 30 anos, Confins, Galeão, 25 anos, Confins, 30 anos, que é o período de concessão. Nós temos a certeza de que esse passo que estamos dando é um passo que será importante para o país, é importante para nos colocar num ambiente econômico em que regras sejam bem definidas, sejam cumpridas, sejam discutidas, com transparência. Por isso, hoje, já foi colocado para audiência pública esses dois documentos. Nós vamos ter não só audiência pública na internet, mas teremos também duas presenciais, uma no Rio e outra em Belo Horizonte, ao longo desse mês. Com isso, nós queremos não só receber a contribuição das empresas e das pessoas interessadas, mas gostaríamos e até peço aqui que os brasileiros, os técnicos, as pessoas que têm curiosidade ou trabalham ou se envolvem com esse tipo de infraestrutura, elas também deem a sua contribuição para que, ao final, nós possamos ter uma referência documental para uma licitação que efetivamente traga o que há de mais novo, o que há de mais criativo, de mais inovador para o nosso sistema. Então, eu gostaria de passar a palavra para o secretário-executivo da SAC, doutor Guilherme Ramalho, para fazer a vocês uma exposição sobre os dados técnicos dessa iniciativa que estamos tomando hoje. Boa tarde a todos. Obrigado, ministro. Boa tarde a todos os presentes aqui, integrantes da mesa, também membros da imprensa e outros colegas aqui de trabalho. Vou fazer uma breve exposição sobre as principais características aqui das concessões dos aeroportos do Rio de Janeiro, do Galeão, do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, do Aeroporto de Confins. Antes de mais nada, a situação atual desses aeroportos, o Galeão é um aeroporto hoje de 17,5 milhões de passageiros, com cerca de mil empregados, 13 milhões de metros quadrados de área. Confins é um aeroporto com 10,4 milhões de passageiros, com uma área de 15 milhões de metros quadrados e 344 aeroportos empregados. Funcionários trabalhando. Como o ministro ressaltou, com esses dois aeroportos, serão cinco os aeroportos aqui de grande porte do país concedidos à iniciativa privada. O objetivo, a estratégia por trás das concessões desses aeroportos passa pela expansão da infraestrutura e melhora dos níveis de serviço oferecidos nos aeroportos brasileiros. A ampliação da competição no sistema aeroportuário nacional. Esse é um fator chave. A competição trará melhor qualidade, melhor satisfação para o nosso usuário. A difusão de melhores práticas de gestão aeroportuária, com a introdução de novos benchmarks, de novas tecnologias, novos mecanismos de gestão. E isso tudo resulta na ampliação da oferta de transporte aéreo à população brasileira. Num país como o Brasil, nossa dimensão continental, nossa localização no mundo, o transporte aéreo é fundamental para a integração interna e externa do nosso país. Como o ministro adiantou, os estudos indicam, no caso do Galeão, ao término do período de concessão, prazo de 25 anos, teremos uma demanda de 60,4 milhões de passageiros. Esse número representa uma média de crescimento anual de 4,9% e denota o vigor com que cresce nossa aviação civil e, especificamente, o aeroporto do Galeão. Como vocês podem ver também no gráfico, há a tendência de um crescimento da participação dos voos internacionais no aeroporto do Galeão. No caso de Confins, da mesma maneira, apresento aqui a evolução da demanda. Partimos de 10,4 milhões de passageiros no ano passado, por uma estimativa de 43,3 milhões de passageiros em 2043. Vamos, provavelmente, quadruplicar a movimentação de passageiros em Confins, um crescimento anual médio de 4,7%. Algumas características do modelo de concessão importantes. Em primeiro lugar, reafirmamos aqui que será mantido o mesmo modelo societário utilizado nas concessões anteriores. O que isso quer dizer? A futura concessionária será formada uma sociedade entre a Infraero, que deixa de ser a única operadora do aeroporto e passa a ser uma investidora, passa a deter 49% do capital social dessa sociedade de propósito específico, que será a concessionária, e os outros 51% serão detidos pelo acionista privado, que vai ser composto do consórcio vencedor aqui do nosso processo de concessão. E a relação entre o acionista privado e a Infraero é, obviamente, regulada pelo acordo de acionistas, que também faz parte do processo da documentação da concessão. Algumas outras características importantes. A participação de empresas aéreas no consórcio é limitada a 4%. Essa é uma regra que visa impedir a concentração de mercado vertical. Ainda também, em benefício à concorrência, os participantes, as empresas participantes, elas vão poder participar dos leilões de ambos os aeroportos, mas poderão ganhar apenas um desses dois leilões. É a mesma regra que foi praticada no leilão dos três aeroportos anteriores e é mantida agora. E a mesma regra se aplica também por extensão aos vencedores do leilão anterior. Eles não poderão participar desse leilão. Nosso interesse é de incentivar a competição entre esses grandes aeroportos do Brasil. Acabando, a gente faz a resposta, mas é isso. Acionistas diretos e indiretos da primeira fase agora não poderão participar. Outra informação relevante. Os direitos dos funcionários da Infraero serão mantidos, tal qual ocorreu também na outra ocasião. Ressaltamos que não haverá, então, demissões de funcionários da Infraero. Os funcionários participarão, mediante representação do comitê de transição, será mantido vínculo com o fundo de previdência da empresa, o Infraprev. As condições de trabalho devem ser, no mínimo, equivalentes àquelas da Infraero e há obrigação da futura concessionária de manutenção de investimentos em capacitação, treinamento dos funcionários. E, de novo, eu insisto, falamos aqui de aeroportos, de um setor com projeção de crescimento bastante forte nos próximos anos. Então, acredito que não só os funcionários atuais, mas muitos novos funcionários serão incorporados a esses aeroportos e ao setor nos próximos anos. Dentro do objetivo de assegurar a esses aeroportos parceiros com boa experiência na operação de grandes aeroportos, num porte aderente ao porte apresentado para a projeção de demanda de cada um deles, serão considerados requisitos mínimos para a participação no edital. Para o sócio operador do consórcio, que ele tem experiência de operação de um aeroporto com movimentação anual de 35 milhões de passageiros, e esse sócio operador deve deter uma participação percentual mínima de 25% no consórcio participante da licitação. Além disso, também fizemos algumas alterações nas exigências financeiras do futuro sócio da Infraero, da futura concessionária. Há uma elevação da garantia de proposta a ser apresentada por esses consórcios, de 0,7% na vez anterior para 1% na nova licitação. E o aporte inicial de capital a ser feito na nova sociedade, na concessionária, pelo acionista privado, passa de 10% para 30% do capital social mínimo. Essas duas medidas são voltadas a garantir que sejam atraídos sócios privados de bom porte econômico, com fôlego, para investimentos de curto prazo, para que tenhamos uma melhora rápida nesses dois aeroportos. Era 10% no anterior, agora passou a 30%. Haverá um foco muito grande na qualidade de serviço. É importante a gente entender que a qualidade de serviço impacta no valor da tarifa. Anualmente, a agência reguladora acompanha o desempenho, a performance do aeroporto. Uma série de indicadores referentes à qualidade do serviço prestado e, conforme a sua pontuação, isso impacta na receita da própria concessionária. Além disso, é obrigatória a apresentação de planos, planos de ações imediatas para ganhos rápidos na gestão desses aeroportos, planos de contingências para todo tipo de situação que possa surgir. A agência reguladora deve ser previamente informada e o operador, o concessionário deve estar previamente com o seu planejamento feito, para qualquer situação. Serão exigidos planos específicos para os eventos especiais. Falamos aqui de aeroportos que estarão na Copa do Mundo, Rio de Janeiro depois, Olimpíadas. São duas cidades que recebem muitos eventos importantes e esses aeroportos continuarão integrados ao planejamento que fazemos para essas situações. E será obrigatória a participação desses aeroportos nos rankings internacionais de avaliação de qualidade dos aeroportos. Entendemos ser bastante importante que nossos aeroportos possam ser comparados em condições de igualdade com os demais aeroportos do mundo. Como se dará a transição da gestão desses dois aeroportos? A transição se dá em três fases. Estamos aqui de estágio 1, estágio 2 e estágio 3. Após a conclusão do processo de licitação e assinatura do contrato, inicia-se o estágio 1, que é o estágio de preparação da transição, onde é elaborado e aprovado o plano de transição operacional. Essa fase deve levar em torno de 50 dias. Após esses 50 dias, após a aprovação do plano de transição operacional, iniciamos o estágio 2, que é a fase de operação assistida. Na operação assistida, a Infraero continua a responder pela operação do aeroporto, mas com a assistência da futura concessionária. Esse é o mesmo mecanismo que utilizamos nos três aeroportos já concedidos, com bastante sucesso. A previsão é que essa fase se estenda por 70 dias e a transição para o estágio 3, que é a assunção efetiva da operação pelo concessionário, mas aí com a assistência da Infraero se inicie na sequência, o que nós imaginamos que seja logo após a conclusão da Copa do Mundo. E o estágio 3 segue por mais 90 dias, até que a Infraero se retira da operação, seja de forma direta ou de forma assistida, e o concessionário, pelo restante do período de concessão, responde integralmente pela operação do aeroporto. Como já falei anteriormente, o prazo de concessão do Galeão é de 25 anos com fins de 30 anos. Nossa estimativa é que no Galeão tenhamos, ao longo desses 25 anos, investimentos da ordem de R$ 5,2 bilhões. Temos um conjunto de investimentos obrigatórios, investimentos na ampliação do terminal de passageiros, um novo terminal de cargas, um novo pátio de aeronaves e uma nova pista independente. Aqui na tela consta o ano em que esses investimentos devem ser entregues. É importante entendermos que, além desses investimentos obrigatórios, que têm uma data limite para ocorrer, todos os demais investimentos ocorrem a partir do momento em que a demanda cresce e aciona o que chamamos de gatilhos de investimento. Então, chega-se a um certo ponto que o investimento obrigatoriamente tem que ser realizado. Mas, independente de gatilho, esse conjunto de investimentos será realizado nesses prazos. No caso de confins, o montante total de investimentos ao longo da concessão chega a R$ 3,5 bilhões pelos 30 anos de concessão, sendo investimentos obrigatórios para 2016 a construção de um novo terminal de passageiros, a construção de um novo estacionamento e de um novo pátio de aeronaves. A construção da segunda pista do aeroporto de confins ocorrerá no máximo até 2020. Lembrando que, caso o crescimento da demanda acione o gatilho antes, esse investimento também será antecipado. Por fim, os valores mínimos de leilão para os dois aeroportos são esses apresentados em tela, no caso do Galeão, R$ 4,65 bilhões e, no caso de confins, R$ 1,56 bilhão. Além disso, além deste valor de contribuição ao sistema, o futuro concessionário também pagará 5% da sua receita bruta anual. É fundamental ressaltar que esses recursos, recursos gerados pela concessão, são destinados ao Fundo Nacional de Aviação Civil e direcionados a investimentos nos demais aeroportos brasileiros. A concessão viabiliza a modernização, investimentos nos grandes aeroportos e atrai recursos para o investimento nos demais aeroportos, nos outros aeroportos da rede de aeroportos do Brasil, seja aeroportos regionais ou outros aeroportos também de capitais. Por fim, trouxemos aqui alguns layouts dos projetos, indicados nos estudos. Vou começar pelo aeroporto do Galeão. Não sei se está boa a visualização, mas na primeira fase de investimento, como mencionei, será construída uma nova ala satélite com estacionamento remoto, uma nova estrutura de estacionamento com melhorias viárias, a ampliação do terminal e expansão da área de apoio e manutenção. Numa segunda fase, até 2021, será entregue a terceira pista independente. Aqui eu ressalto, nossa exigência no edital é de construção de uma terceira pista independente para a maximização da capacidade do sítio. É fundamental que o sítio seja aproveitado até o limite de sua capacidade. Será construído um novo pátio de estacionamento de aeronaves, mais uma nova expansão do estacionamento de veículos. Adiante, na fase 3, a partir de 2024, deve ser expandido mais uma vez o pátio, estacionamento remoto, assim como a construção de uma nova unidade de terminal com um novo satélite. E na fase 4, conclui-se a expansão do terminal, constrói-se mais um novo pátio de aeronaves com mais um satélite e está prevista também a expansão do terminal e do pátio de carga. Aqui temos uma projeção de como será o sítio do Galeão, ao término da concessão. Já vemos aqui na tela um novo sistema de pistas, nova estrutura de terminal. Tenho aqui uma outra foto com resolução um pouco melhor. Uma série de novas posições de aeronaves, os dois terminais atuais, o novo terminal. No caso do aeroporto de Confins, no primeiro momento, há a construção do segundo terminal, aqui marcado com a cor azul mais escura, com uma nova ala satélite, um novo estacionamento de veículos, um novo pátio de estacionamento de aeronaves. E a expansão da área de apoio e manutenção. Na fase 2, é entregue a segunda pista, uma nova pista que é independente também, paralela, localizada, para quem conhece, do outro lado da rodovia de acesso. É feita uma nova estrutura de taxeamento de aeronaves, com melhoria nas pistas. É ampliado mais uma vez o pátio de estacionamento das aeronaves e construído uma nova infraestrutura de estacionamento de veículos. Na fase 3, o terminal de passageiros é expandido, são mais uma vez construídas novas vagas de estacionamento e há também a expansão do terminal de cargas e do pátio para a movimentação de cargas. Na fase 4, conclui-se a expansão do terminal 3, do novo terminal, com novas vagas de estacionamento, da mesma maneira a ampliação de pátio de aeronaves e estacionamento de veículos. E temos uma ilustração aqui também, com a foto do satélite, de como ficará o aeroporto de Confins. Hoje, essa pista aqui não existe, será a nova pista, assim como toda essa nova estrutura de terminal e de pátio, enfim. Eram essas as informações mais importantes a serem passadas aqui. Um resumo das características da concessão desses dois aeroportos. Eu vou passar a palavra ao doutor Marcelo Guaranis, presidente da ANAC, para falar sobre os próximos passos. Obrigado, Guilherme. Obrigado, ministro. Bom, senhores, boa tarde. Como ficou dividido esse processo, a SAC ficou responsável por tocar os estudos, por isso participou da autorização dos estudos, encaminhando os estudos para que nós tocássemos. E nós estamos responsáveis por elaboração dos documentos jurídicos. Então, elaboração de contrato e edital. Trabalhamos juntos em todas as fases, tanto nas definições e diretrizes dos estudos, como na discussão dos documentos jurídicos. Então, hoje, a ANAC está aprovando, a gente está na reunião de diretoria ainda lá em cima, suspendemos por causa da entrevista. Estamos aprovando os documentos jurídicos que vão entrar em audiência pública. Hoje, no final do dia, já pretendemos botá-los na internet. Estão publicados no Diário Oficial na sexta-feira. E aí o prazo da consulta pública vai, se puder... Desculpa. O prazo da consulta pública... Vai para o próximo, eu volto. O prazo da consulta pública é de 1º de junho a 30 de junho. 30 dias a partir da publicação na sexta-feira. Mas hoje, à noite, já deve estar colocado na internet. Teremos duas audiências públicas presenciais, como o ministro colocou, em Belo Horizonte, dia 17 de junho e, no Rio de Janeiro, dia 18 de junho. A ideia é se fazer justamente próximo das comunidades que são atingidas e têm interesse naqueles aeroportos. Voltam, por favor. Bom, dessa forma, mantendo o cronograma, esse mês temos consulta pública. Para, no mês que vem, enviarmos já edital e contrato e os estudos para o TCU, para que eles possam fazer análise dos estudos e emitir o parecer dos estudos. É o que compete ao TCU nessa primeira fase. Para publicarmos o edital em setembro e fazermos o leilão em outubro. Esses são os nossos próximos passos aqui. Você acompanhou a entrevista coletiva sobre a concessão dos aeroportos internacionais de Confins, em Minas Gerais, e Galeão, no Rio de Janeiro. O ministro da Secretaria de Aviação Civil, Moreira Franco, concedeu entrevista coletiva após a abertura de audiência pública, que deu início ao processo de concessão. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto